Uma estrelinha do mar se apaixonou Por uma estrelinha lá do céu E jurou que seu amor Seria assim tão bonito Do fundo do mar até o infinito Vou te namorar com meu olhar Quando a noite chegar Quando a noite chegar Quando a noite chegar Uma estrelinha do mar